A vaga e o peixão. A vaga e o peixão. Aí pessoal, aqui eu usei 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de manteiga e 3 colheres de queijo, requeijão ralado, uma pitada de sal e misturei tudo. E agora é só ir amassando, já tá pronta, tá vendo? A massa já tá pronta, bem pronta mesmo. Aqui, depois de feito isso, é só começar a modelar ela, começar a modelar e fazer o salgadinho. Vamos lá? Aí vocês pegam um pouco, ó, faz uma bolinha, vem com um galfo, ó. Tá vendo? Faz uma bolinha, ó. Aí vem com um galfo. Aí vocês vão fazendo na massa toda, ó. Faz uma bolinha, pega o galfo. Aí vão fazendo na massa toda, é só fazer uma bolinha e fazer assim com o galfo. Eu vou fazer em todos e daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, muito fácil. E tem dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira, vocês só vão pegar um pouco de massa, fazer assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, no meio vocês fazem assim, ó. Tá vendo? Corta essa pontinha. Dá uma ajeitadinha e pronto. Fazer o outro novamente, vocês verem. Mexe a massa. Faz assim. Clica aqui em cima, ó, com o galfo. Ó como fica bem bonitinho. Eu vou fazer em todos e daqui a pouco eu volto pra vocês com o resultado. Já assado, ele fica bem crocante e derrete na boca. E a receita foi 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de manteiga, 3 colheres de queijo ralado parmesão, uma pitada de sal. Aí depois é só misturar tudo. Conforme a massa precisar de mais manteiga, vocês colocam mais um pouco e sovam ela assim, ó. Quando ela estiver assim, ela já tá pronta. Aí é só fazer os salgados. Esse salgado, gente, é muito bom. E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Pessoal, depois de 15 minutos, o resultado é esse. Ele doura. Quando vocês verem que ele dourou aqui na parte de baixo, vocês já podem tirar. Aí essa parte de cima aqui fica branquinha mesmo. Agora quem quiser pincelar gema de ovo, aí ele já fica mais dourado. Mas eu não queria. Aí, quando ele tiver assim, a parte de baixo dourado já, tá bom. Essa parte de cima, não é porque tá cru não, é porque ele fica assim mesmo. E vocês podem ver, quando vocês comerem, ele derrete totalmente na boca. Ele fica bem soltinho, ó. Ele farela na mão. É do mesmo jeito que quando você comer um, ele se derrete na boca. Porque ele fica bem soltinho mesmo. E esse aí foi o resultado que eu usei. Foi apenas 3 xícaras de farinha de trigo de 250 ml. 3 colheres de manteiga cheia. Conforme, vocês vão mexendo até dar o ponto. Se precisar mais, acrescentem mais manteiga. E coloquei uma pitada de sal e queijo ralado daquele parmesão, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí, que vocês vão amar pra lanchar de tarde. Ou pra alguma visita, ou então pra festa de aniversário, tá bom. Espero que vocês gostem. E até a próxima. E assista os anúncios, tá pessoal. Pra dessa forcinha, gente.